Casa das Milagres Geri, essa é a Casa Maria, vem! Aqui tem um chuveirinho para lavar o pé, para tirar areia, porque Geri não tem calçamento, é todo de areia. Tem duas bikes, que vai ser da casa toda, e suporte de pranchas. Vem, entra, entra, entra. Vem cá, aqui é o lavabo. Nessa casa, eu priorizei o azul. O azul significa serenidade, espiritualidade, é a cor do céu, do infinito, é da tranquilidade. Os azulejos de atos do vulcão, nessa casa azul. E aqui tem uma cozinha super equipada, que você pode simplesmente não querer sair para tomar um café da manhã. Tomar um café da manhã em casa. Ai, hoje eu não estou afim de jantar, porque aqui em Geri a gente caminha muito, é uma terra fofa. Vou fazer o jantar em casa. Então, nessa cozinha tem tudo o que você precisa para fazer uma comida deliciosa. Tem um armário com aspirador de pó, pano, tudo. E olha, mas é legal eu dizer isso, né? Eu vou oferecer um serviço bem bacana, que é limpeza diária. Aí eu vou explicar por quê. Olha, essa é uma sala ampla, ampla, que eu amo, que dá para sentar aqui, você ler um livro, ficar vendo, descansando e relaxando. Bom, agora eu vou mostrar para vocês as duas suítes. Essa é a Serena, minha cachorra que está velhinha. Ela é muito dependente emocional, onde eu estou ela quer estar também. Mas ela não vai estar na casa do hóspede, tá bom? Olha só, vem cá. Essa é a primeira suíte que fica dentro de casa. Bem legal, porque também tem telinhas. Por ser um parque nacional de Jericoacoara, é sempre bom manter na telinha para não entrar bichos. Olha que delícia de suíte, azulzinha, um banheiro amplo, duas cubas. Isso aqui em preto é meu microfone. Tá tudo certo. Dois chuveiros com bastante conforto para um casal feliz que está afim de relaxar e de amar. Vem. Vamos passar por aqui? Ah, não, não, vamos passar por aqui. Não, vamos passar por aqui. Não, passa por aqui. Aqui. Aqui é a outra suíte. Olha, essa suíte é do mesmo tamanho da outra. Temos televisão, uma arara, ferro de passar roupa, secador de cabelo. Olha, que delícia de suíte. Vem. Dois chuveiros. Sempre dou aquele conselho, né? Não abre demais a torneira, não. Deixa uma água suave para a gente fazer economia de água, porque a água do planeta está acabando. Vamos. O importante é toda vez que você sair, você fechar essa tela aqui. E por falar em tela, aqui tem uma tela que divide a Casa Go com a Casa Maria, porque eu tenho bichos, e para os bichos ficarem do lado de lá, e tem gente que não gosta de bicho, e quem gosta de bicho, vai ser uma festa, bicho para cá, bicho para lá. Mas eu não vou poder receber bicho, não, porque senão vai ser muito bicho. Já pensou? Um late para um, outro late para outro. Olha que delícia aqui. A gente senta aqui, para mexer no celular. Olha que delícia. Tem um chuveirão, tem um chuveirão aqui, olha que delícia. Tem um chuveirão, para você tomar um banho, um jardim interno bem gostoso. E essa porta, ela dá para a entrada e subida da Casa da Alice. Gostaram? Olha só. Uma delícia, né? É super ventilada. Tem uma corrente de ar que vem daqui para lá. Agora, a gente está em abril, né? Então, abril não venta tanto, mas no verão venta muito. O cabelo faz assim na filmagem, entendeu? E é sempre bom manter na hora que sair as portas fechadas, porque no verão entra muita areia, porque aqui tem um vento delicioso. Gostaram da Casa Maria? Vem, vem. Vem para cá. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Legenda Adriana Zanotto